Conta pra gente como é que se deu isso, Marcos. Pois é, Olores, olha só quem tava desaparecida. Apareceu por diversas vezes no Cadê Meu Bicho. E olha só como é que ela faz até pose pra aparecer na televisão. Vou passar aqui de volta pra dona, porque tava morrendo de saudade. Foram cinco meses longe? Cinco meses. Olha aí, Olores, quem chegou em casa. Dominique de volta. Conta pra gente como é que é essa história aí. Então, deixa eu te falar. A Dominique sumiu dia 22 de outubro em Abadia de Goiás. E eu fiquei desesperada, porque a Dominique era do meu pai. E meu pai faleceu, inclusive ontem fez um ano que meu pai faleceu. E assim, o desespero era muito grande, nós queríamos a Dominique de volta. E eu não pensei em outra emissora, eu pensei na Record. E eu já, imediatamente, já comecei a divulgar. Só que aí que foram passando, foi passando o tempo, e eu pensava, eu não vou desistir. Aí eu comecei a pensar que vocês já estavam cansados de mim. Não, não. Eu, de verdade. Mas eu estava desesperada, e mesmo assim eu mandava. E eu pensava, não, mas dessa vez eles não vão passar. E de repente, está lá o Aloares com todo carinho, falando na Dominique, né? Que pra mim, assim, eu até me emocionava. Quando o Aloares falava, né? Na Dominique. Eu ficava, assim, muito emocionada. E não desisti. O Aloares entrou de férias, eu me desesperei. Aí logo está lá a Silviei. Falei, vou mandar, né? Vou continuar. E a Silviei também, com todo carinho, falando a Dominique. E de repente, o que aconteceu? Aconteceu ontem, domingo, gente. A equipe de vocês não para, vocês são incríveis. A Indaiá me ligou, me falando que alguém tinha encontrado uma cadela e que poderia ser a Dominique, né? Alguém viu o Aloares no nosso quadro Cadê Meu Bicho, viu a Dominique, viu onde ela poderia estar, mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí a Indaiá, nossa produtora, viu a mensagem, entrou em contato, fez essa ponte aí e conseguiu localizar de volta. Queria saber como é que foi o momento de reencontro. Nossa, foi muito emocionante. Foi na casa do Luiz, né? O Luiz lá do bairro Cardoso 2. Ele muito atencioso, muito carinhoso. Até se emocionou quando foi devolvê-la, né? Apesar que tinha poucas horas que ele estava com ela. E assim, quando ela nos viu, ela ficou, já veio logo pulando e nós chamamos ela pelo nome. E foi uma alegria. E assim, o mais incrível que eu achei que ontem fez um ano que o meu pai faleceu. Então, assim, foi mais emocionante ainda por isso. E era a cadelinha dele, né? Essa cadelinha era dele. Eu ganhei ela, né? Da minha sobrinha. E aí eu dei pra ele, porque os dois parece que foi amor à primeira vista. Eles se apaixonaram. E ele ficou com ela até o dia que ele morreu. Eu vou falar aqui com a sua mãe também. Fala aqui com a senhora. A senhora nunca perdeu a esperança de reencontrar, né? Não, não, não. Nunca perdi a esperança. Todo dia. Hoje eu vou assistir o Loares. Ficava lá cansada, esperando, né? As três horas. Falei que era três e pouquinho que ele passava. E eu ficava assim, hoje eu vou assistir o Loares. Vai falar na Dominique, sabe? E agora? Qual que é a alegria? Uai, o que é isso? Não tem palavra, não. Não tem palavra. Alegria total, né? Então. Aí eu achava o Loares mais bonito ainda, sabe? Ela agiu ao vivo, Loares. Porque eu acho ele lindo. Muito, muito gente boa demais. Eu acho ele maravilhoso. Ganhou o dia e eles ganharam a Dominique de volta. Já passou pelo veterinário. Fez aí um... Fizeram vários exames. Oi, Loares. Peraí, ela sumiu lá em Abadia. Como é que ela vem parar aqui no Cardoso em Aparecida? Do Lago das Rosas, aliás. Como é que ela vem parar aqui? Ela... Onde ela sumiu e onde ela reapareceu? Longe, né? Bem longe. Ela sumiu em Abadia de Goiás e ela foi encontrada... Na verdade, ela foi encontrada lá no Setor Oeste. A pessoa pegou, né? Que é o Luiz, que agradeço muito ele também. E levou para a Aparecida de Goiânia. E ela reconheceu vocês também no... Na hora. Na hora. Na verdade, ela reconheceu por uma chamada de vídeo que eu fiz com o Luiz. Aí nós chamamos... Eu chamei, né? Ela pelo nome e ela já começou a ficar... Já ficou agitada. Já. E ele falou, pode ir buscar que é a sua. História linda, viu, Aloares? Olha que legal, né? Muito obrigado aí, né? A Dominique agora está em casa. Isso... Os animais, né? Eles têm uma importância tão grande para as pessoas que servem de companhia. Muito amor envolvido na história. E por isso, né? Que desde a época, né? Do Goiânia Urgente com Assuntos Cachorrais, né, Raquel Zereda? Hoje não. Hoje todas as emissoras fazem isso. Mas a Record já percebeu isso. Já abre espaço para os animais há mais de 30 anos aí. Antigamente chamava Assuntos Cachorrais. Depois, né? Na época de Raquel Zereda, Bordone e tudo mais. E a gente continua mostrando que é muito importante os animais na vida das pessoas. Marcos, obrigado. Agradeço o carinho dessa família. E qualquer hora, nós vamos tomar um café com eles aí, tá bom? Um abraço, Marcos.